e olha aí galera estamos aqui com esta centrífuga da marca Arno é uma centrífuga antiguinha mas vocês sabem que são uma entre as melhores centrífugas e ela está aqui quero mostrar para vocês a centrífuga está com o cesto caído para o lado vocês estão vendo ela está caído ele teria que ficar mais ou menos aqui no meio né certinho está caído estão vendo que ela está caído isso não é o único problema ela tem mais problemas eu vou ligar essa centrífuga para vocês verem ela não está funcionando ela não está se confundindo vou colocar aqui na tomada está ligado aqui está na tomada mas ela não está funcionando eu vou fechar a tampa que ela teria que acionar você pode ver que a tampa está fechando à toa a tampa precisa ter uma pressãozinha para você puxar forçar para que ela liga né porque aqui dentro tem uma haste que se eu puxar ela para cima com a mão talvez ela até liga mas não nem puxando com a mão não liga tá pessoal então vamos passar para uma outra etapa que eu vou vocês vão me acompanhar eu vou virar centrífuga aqui assim ok pessoal e nós vamos desmontar vamos desmontar essa centrífuga vamos tirar os parafusos está vendo a minha chave philips aqui é rapidinho com a philips né sempre coloca os parafusos um lugarzinho seguro para que você não tem que estar procurando depois na hora de montar é muito importante isso também cuidar das peças né pessoal são peças simples mas se não fosse para ser usadas não existiriam então temos que ter alguns cuidados mesmo com as pequenas coisas vamos aqui vamos aqui tirando só tem mais dois pronto esse aqui já não quer sair porque é um parafuso que já perdeu está espanado essa centrífuga é bem antiga é uma centrífuga da marca Arno elas são muito antiga na verdade essa aqui é muito antiga mas a Arno fabrica outros modelos agora né pessoal fabrica outros modelos outros tipos de mas de qualquer maneira são centrífuga né tem a outra centrífuga aquela classic da Arno que é uma centrífuga grande também muito boa né olha aí tá pessoal está aqui ó olha aqui ela está ligada está tudo arrebentado aqui tem que arrumar tudo fazer tudo mas eu quero mostrar para vocês que ela está ligada ela está ligada mas só que o motor não pega em todas as partes o carvão observa essa centrífuga com carvão é uma das poucas marcas que usa carvão olha aqui vocês estão vendo eu vou girando aqui ó olha aí tá tem algumas partes do coletor que é o coletor essa peça no final do induzido embaixo aqui onde está olha aí olha aí aqui tem alguns lugares que o carvão está pegando significa que esse coletor não presta o induzido deste motor está na hora de trocar então nós vamos ver o que fazemos aqui então pessoal essa centrífuga aqui na realidade nós estamos vendo aqui que o motor não presta está detonado tá o motor não presta porque está detonado está estragado o motor então nós vamos fazer o seguinte nós vamos montar essa centrífuga vamos tirar o cesto dela e vamos fazer ela praticamente inteira vamos tirar tudo vamos tirar o motor nós vamos tirar esse cestinho aí ó esse tanquinho que você está vendo balançando para o lado nós vamos tirar isso aqui que está torto vamos tirar fora certo? não é ele que está com defeito vou mostrar para vocês porque ele está torto o que está torto aí embaixo o problema é o outro pessoal não é o cesto que está com defeito eu vou tirar aqui vou mostrar para vocês aqui como desmontar essa centrífuga tem pessoas que tem muita dificuldade para tirar esse cesto eu conheço pessoas inclusive no começo da carreira quando a gente começou a trabalhar com isso aqui a gente não tinha as ferramentas apropriadas muitos anos atrás o que a gente fazia? a gente ia batendo tentando tirar batendo muitas vezes batendo o que aconteceu nós acabava quebrando nós quebrava às vezes quebrava o cesto estragava o motor destruía o induzido do motor porque é difícil tirar isso aqui batendo então eu vou mostrar para vocês como tirar não vou poder fazer tudo isso aqui nesse vídeo você pode ver que tem vezes que ela até quer funcionar tem lugar que pega os carvões encostam no induzido porque de repente alguém fala mas é os carvões que estão curtos gente não é os carvões que estão curtos eu conheço tudo disso aqui eu sei tudo de centrífuga então não é os carvões que estão curtos olha aí já tirei não é os carvões que estão curtos é o induzido que algumas partes dele está em curto não funciona mais não presta olha galera para tirar esse cesto aqui é um pouco complicado vocês estão vendo que ele está caído para o lado olha o espaço que tem aqui ele está caído olha aí pode ver que em algum lugar ele funciona quer funcionar então você tem que tirar essa peça aqui daí usar essa ferramenta aqui que é um sacador de cesto pra você sacar esse cesto pra fora ok você vai usar essa uma chavezinha assim ó pra arrancar aquele aquele plástico que está tampando uma porca ali dentro tem uma porca que você só pega ela com uma chave 10 tá? usa uma L10 pra você tirar aquela primeiro você tira com a chave de fenda ou com uma faquinha esse botãozinho que é um botãozinho plástico que é uma proteção que vai ali dentro ó aí aparece uma porca que está ali aí você vai usar uma chave 10 pra tirar ela olha aí pessoal continuando o vídeo da centrífica muitas vezes você quer tirar aquela porca que eu mostrei aqui dentro da centrífica eu tenho aqui a chave própria mas se você não tiver olha aqui ó você vê que essa chave ela não cabe ali dentro então você liga um aparelho como esse aqui o 1000 tá? e você faz afina um pouquinho por fora essa chave aqui ó é uma chave L10 e ele desce olha aí você faz isso com a chave tira por fora um pouco e vê se ela entra ali entra ali se ela não entrar você pega ela e passa o desmelho mais um pouco olha aí ainda falta um pouquinho pra ela encaixar lá dentro então ela não tá encaixando então você tem que passar mais o desmelho até que ela caiba lá dentro e aí e aí e aí e aí e aí olha lá pessoal olha lá pessoal ela encaixou lá dentro só que agora seguinte quero explicar pra vocês aí você pega uma outra chave uma torque uma torque você pode soldar alguma coisa aqui em cima ó pra apanhar fora aqui pra ficar mais alto que o cesto da centrífuga se você não quiser você usa uma uma chavinha torque uma uma chavinha Allen dessa aqui ó mesmo também 10 né e você tira o parafuso com facilidade só não esqueça esse parafuso sai pro lado de apertar você vai apertar no sentido horário igual o relógio aqui ó e ele vai sair como se estivesse apertando se você tentar tirar pra lá como se fosse tirar mesmo ela não sai ela é uma porta esquerda tá então vamos ver se eu consigo tirar aqui vamos ver se eu consigo mostrar também pra vocês tá pessoal tem um pouquinho atrapalha às vezes porque a gente faz ao vivo né então tem que rodar como se estivesse apertando olha aqui ó estou apertando certo ó olha aí e tá saindo se eu fazer assim como fosse tirar daí não sai então ela sai assim então agora eu faço aqui ó rapidinho já saiu tá a porquinha tá solta lá vocês podem ver eu vou balançar aqui se ela põe pra cima olha aí pessoal tá aí a porquinha essa porquinha é esquerda e é única tá outra porca não dá no lugar dela porque ela tem uma parte mais fina mais estreita tá pra encaixar lá dentro agora eu quero mostrar pra vocês rapidinho o trabalho desta ferramenta que é isso aqui ó sacador de cesto de centrífuga tá esse é um sacador próprio pra essa marca e as outras marcas algumas delas tem sacador algumas não tem olha aqui você coloca lá dentro essa parte aqui tá com um pouco de graxa né passei graxa nele ontem porque tava faz dia que não usa daí vai ficando ferrojado aqui isso é aço né tá agora facilmente isso aqui não sai nem que queira e essa peça aqui isso aqui ó cestinho mas com essa peça aqui com essa ferramenta ele sai como se estivesse brincando olha aí não precisa nem fazer força só observa já saiu entendeu pessoal fácil fácil ok com essa ferramenta agora sem ela é difícil aí é só tirar a ferramenta daqui desrosqueia esse mais grosso pronto olha aí pessoal o cesto pra um lado e a centrífuga na mão agora olha aí agora nós vamos chegar lá onde nós queremos mostrar pra vocês o que que está acontecendo aqui está torto o cesto estava caído pro lado vocês viram o motivo era o que o motivo é as borrachas esses coxinhos aqui ó olha aí essas borrachinhas arrebenta tudo apodrece com o tempo pode ver que estava até pegando em cima das borrachas estava cortando aqui ó tá então o que que vamos fazer agora já que esse motor está ruim nós vamos cortar o resto dessas borrachas e vamos tirar tudo fora certo vamos cortar o resto dessas borrachas que estão aqui em baixo olha aqui vamos cortar por baixo com essa estilete aqui e vamos tirar esse motor e trocar inteiro tá vamos trocar com tudo tá ok pessoal então vocês já estão sabendo porque estava torto e o porquê né que estava caído pro lado e aprenderam também tirar o cesto da centrífuga o restante desse vídeo quero mostrar em um outro vídeo tchau